E continuando com o nosso passeio pelos lugares abandonados de Portugal, estamos agora na região centro, vou preservar a localidade correta e o nome verdadeiro da quinta para evitar atos de vandalismo. Esta quinta já não tem muita coisa por dentro, mas guardo uma história muito bacana e muito interessante. Sejam bem-vindos agora à Quinta dos Professores. É um nome fictício. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E uma outra coisa que se sabe a respeito desta quinta é que no ano de 1886 ela foi comprada por uma lenda da botânica local, o Dr. Júlio Augusto Henriques. E depois mais tarde foi adquirida por uma outra lenda catedrática da botânica, o Dr. Bissaia Barreto. Inclusive nos dias de hoje, a quinta pertence ainda à Fundação Bissaia Barreto. Música Legenda Adriana Zanotto E dizem também que Bissaia Barreto era amigo muito próximo do ditador Antônio de Oliveira Salazar e que existia aqui na quinta uma adega para a fabricação de vinho. Dizem que Salazar só bebia o vinho que era fabricado na adega que tinha aqui nessa quinta. Reza a lenda também que logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, alguns soldados nazistas de alta patente da SS fugiram para Portugal, foram capturados e ficaram presos numa cadeia que existia aqui na quinta. Música E existe uma coisa meio sinistra aqui na quinta, que são essas estátuas aqui, existem algumas estátuas aí espalhadas nos prédios anexos aqui ao prédio principal da quinta. O que seriam essas estátuas? Música Na verdade essas estátuas são moldes de outras estátuas que foram construídas aí e estão espalhadas aqui na cidade onde fica a quinta e também em algumas atrações turísticas da cidade. São moldes de outras estátuas que foram fabricadas e que depois acabaram abandonadas aqui na quinta. Música 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 Música